Um motociclista morreu em uma batida de frente em um ônibus escolar na BR-367 em Almenara. Olha só, outro acidente, agora a vítima é um motociclista. O repórter Fantoni Pesso fala com a gente sobre esse acidente pior, infelizmente, pior para o piloto, né Fantoni? Saulo Bernardo, a gente sempre fala aqui que a motocicleta não tem nenhum tipo de proteção mais resistente ao motociclista. E foi o que aconteceu nessa batida frontal entre uma motocicleta e um ônibus escolar. O ônibus escolar é esse aí do lado esquerdo da imagem. Esse veículo transitava pela BR-367 no quilômetro 105, quando o motorista do ônibus diz que o motociclista invadiu a faixa e bateu de frente. Ela até tentou se esquivar, sair para a direita, veja que o ônibus está bem parado, bem próximo ao acostamento, quase saindo fora da pista, mas não tinha mais por onde escapar e foi difícil evitar, não teve como evitar essa colisão. Testemunhas também afirmaram o depoimento desse motorista do ônibus escolar, de que o motociclista ou perdeu o controle ou deliberadamente invadiu a faixa contrária e bateu de frente no automóvel. O motociclista morreu no local. A polícia começou a fazer os levantamentos e recebeu informações de parentes que esse motociclista de 41 anos, o Marconi Mendes de Oliveira, ele teve um problema familiar e estava emocionalmente instável, desequilibrado emocionalmente, quando pegou essa motocicleta e saiu para a rodovia. Há uma informação de que ele estava transtornado por conta do fim do relacionamento dele e pegou essa motocicleta e saiu para a rodovia e não se sabe por que razões motivou essa colisão frontal. O motociclista morreu no local, no ônibus ninguém ficou ferido e as autoridades agora vão continuar a pesquisa a respeito dessa possibilidade que surgiu lá no local do acidente para confirmar se é esse mesmo relato ou se existem outras possibilidades. Lembrar que as condições aí do asfalto são favoráveis. O acidente aconteceu a cerca de 2 quilômetros próximo da unidade do Sesc em Almenara, Saulo. Tá certo, Antônio. Obrigado pelas suas informações sobre o acidente.